Olá, sou o Mino Fernandes do canal ViraVirou. Hoje vamos dar uma passeadinha aqui na freguesia. Eu não sei se é Quinta do Galo, mas vai aparecer aqui em cima, porque eu sou péssimo em guarda-nomes. Vamos fazer uma caminhada com um olhar mais atento a alguns detalhes dessa cidade tão bacana que é Viseu. Agora eu vou mostrar que a parte nova de Viseu, o empreendimento imobiliário, foi entregue agora a última unidade há pouco tempo. Vou mostrar, são quatro blocos de seis andares, cada um bem separado do outro. E no meio, entre eles, no centro geométrico desse empreendimento, existe uma grande praça. Ainda não foram instalados os equipamentos urbanos, só tem bancos para sentar e poder usufruir do parque. Hoje não pode, por causa do confinamento, nem sentar pode sentar. Mas assim, pode ter e deve ter um playground, atividades para idosos também, exercícios, equipamentos. Mas veja só, como é bacana, sempre naquele conceito de comércio e serviços no térreo, no resto do chão, né? E as unidades habitacionais na parte superior. O pessoal me pergunta, por que você gosta tanto de Viseu, enaltece tanto Viseu? Olha, isso é uma visão muito pessoal de cada um. A minha é que Viseu, além de todas as qualidades, cidade limpa, cidade jardim, tem um ar puro, próxima a Serra de Estrela, né? Muito organizada urbanisticamente. Ela tem tudo que uma cidade grande tem. Você quer um shopping? Tem shoppings. Quer museu? Tem museus. Tem saúde? Tem um grande hospital. Tudo, né? Isso aqui é um centro, um comércio. Isso estou falando em condições normais, não agora, mas sempre tem um comércio interessante, tem. Então, isso também faz dela uma cidade agradável, quer dizer, do tamanho ideal. Nem muito grande, né? Com os problemas de grandes metrópoles, nem muito pequena. Seria para muita gente muito sossegada, muito pacata também. Não interessaria. O que a gente está passando em frente é o Cantinho da Saudade. A Pastelaria Minimeca, na verdade, o Cantinho da Saudade é a Saudade do Brasil. Aqui são proprietários brasileiros, que trazem um pouquinho do Brasil aqui. Quem quer uma farinha de mandioca, quem quer um pão de queijo, quem quer outros produtos, tipicamente brasileiros, que a gente tem dificuldade de encontrar na cidade ou em Portugal, a gente passa aqui. Só que está fechado, o confinamento ainda persiste. E não sei, a gente não sabe como é que ela voltará quando desconfinar. Continuando, andando nessa avenida, aqui é um local onde tem muitos bares, principalmente que trabalham à noite. Pessoal da balada, pessoal jovem, que gosta de curtir à noite. Vem para cá. É uma referência, me parece, pelo que me falaram, uma referência. Eu nunca vim bem tarde da noite aqui para ver como é que é. Mas parece que é isso mesmo. E tem muitos bares também de brasileiros. Também aqui. A gente não sabe como é que vão reabrir. Ou se vão reabrir, né? É muito bacana. É uma avenida larga, né? Não é muito longa. Por exemplo, esse aqui é um dos principais. que é o Palha d'Aço. Não sei exatamente qual é a ideia de dar esse nome. Deve ser Palha de Aço, né? Music Life and Style. E lá ao fundo, bem ao fundo, é a Universidade Politécnico. Aqui só mais um detalhe. Prédio novo. E ao fundo, vocês podem ver, a edificação mais bem antiga, até os 30 anos. Diferença, né? Mas, voltando a falar sobre o Vizê, sobre qualidade de vida. Vizê é uma cidade muito, que eu chamo assim, entre aspas, esparramada. Vizê tem 507 quilômetros quadrados. E com uma população de 100 mil habitantes. isso deve dar 200 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade bem baixa. Quer dizer, Vizê pode crescer muito ainda, né? Porque tem toda a infraestrutura. luz, água, saneamento básico quase total. O pessoal pode até me corrigir, mas, desculpa, eu vindo do Brasil, de outro país, para mim, esse é o primeiro mundo mesmo. Então, mais uma informação, né? Sobre Vizê. Vizê foi considerado a melhor cidade para se viver em Portugal, melhor qualidade, alguns anos atrás. E hoje deve estar realmente entre as primeiras também para se viver. é um é um índice importante para a gente falar. Outra coisa também que em 2007 ela foi considerada a 17ª cidade com melhor qualidade de vida na Europa. Isso houve uma pesquisa entre 75 ou 76 cidades europeias principais. Então, mais uma informação legal de Vizê. Todas essas avenidas aqui, eu não sei o nome, não decorei ainda. Eu posso falar e tá falar errado. E aqui, se a gente fala errado, a gente corretamente é feito a reparação pelos nossos inscritos. então, a Dani ela vai inserir o nome dessa avenida também. Tá bom? Mas tá aí o registro. Caminhando agora, terminando o nosso caminho, nosso passeio, aqui ó, dá pra notar que aqui estão refazendo o calçamento. Sempre com essas pedrinhas portuguesas que eu acho um charme, muito bonitinho. além de permitir a permeabilização do terreno, né? E aqui uma pequena rotunda que eles estão fazendo. São detalhes da urbanização. Aqui de Vizeu. Olha para automóveis, estacionamento. é bem legal. É uma obra meia demorada a passos de tartaruga mas está sendo feita. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se gostaram por favor deem o seu like isso nos ajuda bastante. Inscrevam-se. Liguem no sininho também. No próximo vídeo eu creio que a Dani já estará também fazendo um vídeo com mais competência do que eu mas foi missão cumprida. Foi dado e eu cumpri. Eu espero. Abraço a todos.